...destruição ulterior de quem figurou como extradição do plano e na administração desacredidos com o corpo do direito do objeto de inquérito policial e na existência de netos com o processo de extradição. Essa é a questão que será resolvida nesse sentido. Quanto a essa decisão é defesa pelos embargos de declaração que não estavam rejeitados por unanimidade. E aí novos embargos de declaração. Nesse sentido afirma que não responda qualquer processo criminal nem pela suposta prática de estacionar, nem por outro motivo que também não é alvo de investigação conforme acelerou a delegada da Polícia Federal, Macaé. Ele tem a alegação de que a promissão se deu imitamente de virtude para existir o órgão de custódia para fins de extradição. Presidente, o Regimento dos Antares de declaração, como eu digo, restringe a análise de possível real contradição, missão e discuridade ainda assim desde que importe um prejuízo lógico e jurídico à compreensão do julgado. Na hipótese, dependendo se das razões dos embargos de haver manifestação inconformível e não proponente suposto os vícios na decisão do órgão embargada. A questão foi expressamente enfrentada no acordo. A apreensão do veículo não foi feita com base na humanidade de prisão expedido por essa acordo e não tem qualquer relação com o processo de extradição. Assim, a petição de um valente é de ser buscada perante um juízo competente, de onde é uma boa ordem de apreensão, juízo de direito de vara única da comarca de Barnavel e Santa Catarina. Ademais, as acolhações levantadas contra os delegados e os supostos atentados sofrendo pelo Estado de Tânio devem ser apreciados por um juízo competente, tendo em vista que resta esgotada a percepção judicial do juízo feito. Assim, acolha a manifestação da procuradoria no sentido de determinar a remunência da petição e foi-nos a subseção da justiça federal de Macaré na forma do artigo 40 do Código de Processo Penal. É disposto por não desembarcar qualquer vício. Na decisão, o embargo é rejeito. As presidências embarcam, não tem como votos. Obrigado. O que é o desembarque? Apenas a recupro? O que é o desembarque? O desembarque? O desembarque do desembarque? O desembarque do desembarque? Ministro Henrique Amandas. Uma lista de embarques e declarações a gravos regimentais e a gravos regimentais a gravos de junção. O que é o senhora? Já no sul, só barbos de declaração a gravos regimentais e não barbos de junção. o embargante aqui é o estado de Santa Catarina e esses embargos são reproduzidos em vários opções idênticas eu estou rejeitando os embargos uma vez que a questão suscitada pelo embargante foi devidamente analisada no acordo embargado tanto na verdade de injunção quanto na grave regimental eu estou constatando a ausência dos pressupostos de embargabilidade estou dizendo o óbvio da farinha que os embargos não se prestam a rediscutir a causa já examinada pelo plenário não é possível atribuir os efeitos infringentes salvo as circunstâncias instruccionalíssimas o que não ocorre no caso e é tão importante o caráter manifestamente perpetratório destes embargos eu estou procurando a multa prevista no artigo 578 parágrafo único do CPC estou rejeitando o que nunca você está recitando a pergunta? sim o que não está devendo? estão rejeitando os dados e complicações de multa tudo por votação, o nome ministro Carlinhos, se agrava na reclamação 11.122 do Espírito Santo que é governante Simão Vieira Rosa Presidente, neste caso o nome desse segmento da reclamação presenciava a circunstância de que a decisão alegada era um recurso extraordinário no qual ela não foi parte a reclamação não foi parte estou ligando para o voto da greva você está ligando? não está ligando para o voto da reclamação? estou ligando para o voto da votação do ministro Carlinhos a medida cautelar em assandio de inconstitucionalidade 4.657 do Distrito Federal em que arreglenta a associação dos notários e registradores do Brasil o silêncio está com a palavra bom, presidente a matéria é conhecida porque nós a enfrentamos em um caso ligado ao estado de São Paulo regiões em si de cartórios quanto a área de atuação acumulação, desdobramento extinção, desacumulação desanexação e modificação de áreas territoriais como apontei e penso, a não ser que eu esteja equivocado que o tribunal entendeu no precedente muito embora modulando o pronunciamento entendeu que não cabe em si ao tribunal de justiça disciplinar essa matéria então eu vou se houver qualquer dúvida eu prestarei esclarecimentos trago este processo para o exame do pedido de concessão do dia do cautelador apresenta o artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9.868 ante a importância da matéria referente aos serviços notar mais o dia registro e a relevância das respectivas serventias para a preservação da segurança jurídica de grande número de relações no estado de Rondônia deve-se também evitar a possível discussão futura no poder judiciário local sobre a novidade de atos de negócios jurídicos realizados no estado em decorrência da falta de elemento essencial a sua formalidade ou seja a prática por serventia regularmente instituída por lei o tema objeto da controvérsia não é novo e a legitimidade da referente bem como a pertinência temática entre o pedido e as finalidades da entidade já foram declaradas em ocasiões anteriores o ato normativo atacado confere a ordem plena do tribunal de justiça do estado de Rondônia a competência para extinguir desmembrar acumular e anexar limites territoriais e definir atribuições das serventias notariais e de registro conforme reiterados os precedentes do Supremo há necessidade de lei em sentido formal e também material de iniciativa do poder judiciário para tanto cito um precedente da lavra da ministra Helen Cris formalizada na ação direta de inconstitucionalidade 4.140 em ocasião mais recente o Supremo teve a oportunidade de reiterar a jurisprudência sobre o tema no julgamento da ação de inconstitucionalidade 2.415 de São Paulo de relatoria de V. Exª Presidente Ministro Ayres Brut ou Carlos Ayres Brut consignou que o conjunto de competências públicas compreendido pelas serventias notariais e de registro revela verdadeira investidora de poder estatal porquanto cria instituições capazes de influenciar esferas jurídicas as alunas e impor deveres e obrigações a particulares na busca do interesse público de preservação da autenticidade da autenticidade segurança e eficácia dos atos jurídicos as unidades de competência do serviço material e também dos serviços de registro tem inegavelmente o poder de submeter terceiros a atos de imperatividade colocando-os em situação de subordinação exatamente dessa característica típica dos órgãos da administração pública que decorre a necessidade de ler em sentido formal e material para extinguir criar ou acumular serventias extrajudiciais descabe ao poder judiciário a toda uma seara tipicamente administrativa de fiscalização e gerenciamento da atividade dilatar ou restringir unidade de competências públicas notariais ou registrais ainda que tenham sido delegadas a particulares lembro ter no julgamento da assin direta 2415 de São Paulo ficado vencido ao final pois o plenário terminou por declarar em procedência da assin direta o tempo transcorrido entre a audição da norma e o julgamento definitivo adotou a tese da inconstitucionalidade gradativa ou outras palavras das normas ainda constitucionais eu perguntaria até quando de maneira afastar os efeitos adversos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade essa é mais uma razão para neste ato definir a medida cauteladora evitar que a dilação temporal possa implicar a situação de insegurança jurídica apta a levar este colegiado ao mesmo caminho antes de tudo pode-se preservar a força normativa e a rigidez do texto constitucional deve o tribunal atuar no sentido de impedir que o transcurso do tempo o transcurso do tempo possa vir a ser usado como argumento para a antes de usar este documento que se quer e se tem como rígido que é a Constituição Federal ante o quadro voto pela suspensão da vigência dos artigos primeiro, segundo, sexto, sétimo, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze da resolução número sete de oito de abril de 2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia vossa excelência portanto suspende a eficácia dos dispositivos que mencionam e colo o voto da ministra por vício formal Eu estou acompanhando o líder relator ministro presidente justamente eu vou também nesses precedentes que já foram citados por sua excelência de 2415 decisão do plenário com relação à legitimidade da ANORER e ainda em outros precedentes desta corte no sentido de que é possível o controle de constitucionalidade de decisões administrativas dos tribunais desde que presentes caráter normativo e autônomo e aqui estou a elas me reportando e também quanto ao mérito na esteira da jurisprudência da corte no sentido dos artigos artigos 96 1b e 99 cap da constituição somente tratam de serviços auxiliares que são relacionados com as finalidades institucionais dos tribunais dessa forma não aplicáveis as serventias judiciais e artes judiciais que por estarem servidas na organização judiciária devem ter a sua organização estabelecida por lei nos termos do artigo 96 2b 125 parágrafo 1 da constituição estou acompanhando o ministro relatório o senhor se acompanha o relator como relator ministro ministro senhor presidente se apenas sopear porque essa é uma questão controvertida que há uma linha de pensamento já afirmada pelo menos por uma corrente mais ouviada o ministro do coronel a questão central é saber se pode haver esse desbordamento por exonução ou por lei e da excelência estava afirmando até de que deve obedecer o princípio da legalidade forte não sei é só porque eu saí do tempo da administração da administração de inglês estou de acordo e de São Paulo que a gente não tem necessidade de necessidade de jeito pelo mundo porque eram 500 cargos ocupados no tempo então estou de acordo a conclusão do voto de vossa excelência foi no sentido de deferir a suspensão dos dispositivos com efeitos só futuros portanto eliminar com efeitos futuros com efeitos futuros porque nós julgamos naquele caso do estado de São Paulo exatamente já julgando o mérito mas vendo efeitos prospectivos se tratando de militares referendo o precário e efêmero não definitivo eu fixo os efeitos a partir da decisão acompanho com esses esclarecimentos acompanho sua excelência o relator bom relator portanto como vota a ministra Carmelho está bem presidente acompanho o relator estou aqui em São Paulo de precedentes está como já foi reação por homogé está acompanhando também acompanho sua excelência o ministro relator e obtivemos os oito dois quatro seis oito então acompanho o resultado no extremo do voto relator este plenário deu pela suspensão da eficácia dos seguintes dispositivos da resolução 007 2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia primeiro segundo sexto cabeça século 10 11 12 13 e 14 pela proclamação do resultado de Cisão em nome de Rondônia de Rondônia de Rondônia de Rondônia após o ministro da relatório referendendo em cautelar para suspender os efeitos acordos do voto dos processos do processo que está numerado aqui do Tribunal de Justiça do Rio do Rio do Sul ficando suspensa em cima após do 9 de Rondônia de Rondônia de Rondônia de Rondônia de Rondônia de Rondônia prejudicado da grada regimental do ministro Dias Toff que em seguida negou referindo a cautelar ministra Rosa não vota posso licitar com uma palavra o presidente que deve para mim o ministro que deve estar com seus advogados presentes o presidente não é julido porque essa ação civil originária ela já entrou em palco a várias vezes a discussão basicamente é a seguinte o Estado desapropriou para a reforma agrária a jurisprudência do Supremo do Tribunal Federal entende que essa desapropriação ela é peculiar à legislação da União muito bem houve então uma relação angular em que o juiz julgou extinto o processo por legitimidade do Estado para promovir o programa dessa decisão levou recursos os autos baixaram e então deu-se provimento considerando-se o Estado parte legítima mesmo bem a análise disso considerando-se o Estado parte legítima o processo procedeu então posteriormente foi julgado o processo foi decretado a desapropriação e a parte que teve a desapropriação decretada ela recorreu alegando que pela Constituição Federal a desapropriação para a forma agrária é privativa da União e que o Estado não teria esse direito analisou-se então que isso seria uma matéria de legitimidade da parte que estaria precuosa por força das decisões superiores e então definiu o seu recurso ordinário a parte de trocar a grava do instrumento que esta matéria da possibilidade jurídica de um Estado desapropriar para a reforma agrária não era uma matéria de legitimidade da parte era uma matéria de mérito referia-se ao próprio direito material do Estado poder ou não desapropriar para a fim de reforma agrária a Ministra Alivis na luz da jurisprudência da Casa ela definiu a cautelar para dar efeito suspensivo a esse ano não há não há a jurisprudência do plenário sobre essa questão não há a jurisprudência do plenário tem que me me não tem que me não tem que me não foi para fins sociais não foi para fins de reforma agrária então o presidente o caso da jurisprudência do plenário vai ver porque eu vou fazer uma análise rápida porque se não é o afã de tentar minimizar o tempo eu acabo efetivamente perdendo as políticas históricas que me baseio tem que a se controlar o pedido do o objetivo do efeito expressivo ao recurso de origem tendo sido interposto a grave instrumento contra a incisão o recurso de origem que não teve sentença que reconheceu a legitimidade do estado do sul para poder desacopriação com interesse social para o estabelecimento de colinas ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola com fundamento na lei 4.132 1962 o senhor outro mal que citado a lei teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 88 ou tão visto o disposto em seu artigo quinto inciso 24 sustento a requerente que foi deferida emissão precária após a fazenda Mercês em Palermo tendo sido concedido o prazo de 30 dias para que os requerentes ocupassem o bem a relatora entendeu que não era caso de aplicar a justiça do Supremo que entende que não se conhece de ação cautelar como não admitiu pelo curso ordinário ou seja a ministra não entendeu que poder se ia dar o efeito especial a esse agrado nesses casos excepcionais e que não se admite o curso ordinário o decreto do governador e ela então concedeu a eliminar a prensa agora o decreto do governador do governo tem o seguinte teor o decreto 41-132 declara de interesse social para a frente da população do domínio pleno em uma área rural situada em um centro de São Branco destinado ao estabelecimento e à manutenção de colônias ou corporativas do povo além do trabalho agrícola e dar outras providências o estado do governo do sul alegre que na verdade é uma questão relativa à legisividade do estado para promover a desapropriação é uma questão precuosa visto que a matéria já havia sido debatida perante o tribunal de justiça do sul tendo sido inadmítida com o especial de São João então nessa questão específica o que eu procuro destacar é o seguinte essa questão não é uma questão formal de legitimar suas causas esta é uma questão de direito material saber se o estado tem o direito de desapropriar para esse fim vale dizer para o estabelecimento não tem de colômbio cooperativo de pulvamento trabalho agrícola e outras providências eu estou entendendo senhor presidente que e por um lugar essa é realmente uma matéria de cur não processual mas de cur material e eu acrescento a competência material é do estado você não pode fazer isso isso é direito da desapropriação exatamente então não é legitimar essa de causa que fica precurado seria desapropriação ou sanção não seria exatamente então há duas leis que eu regulo regulamentando o tema a lei complementar que regulamenta a desapropriação para fins de forma grave a lei complementar 76 e 93 e a lei ordinária que trata o barato de uma grada lei 8.6 do 1.0 barra 93 o artigo 2 dessa lei complementar 76 barra 93 que regulamenta a desapropriação para fins de forma grave supõe a desapropriação de que trata essa lei complementar de competência privativa da união e será precedido o decreto declarando o módulo de interesse social para fins de forma grave percebe que o dispositivo não cita a forma de pagamento da emendização após estabelece que a competência para a desapropriação para fins de forma grave é exclusiva da união neste diapasão dependente que independente vem da forma de pagamento após a união pode desapropriar com vista a reforma grave a lei complementar 76 barra 93 com o direito regulamenta desapropriação para fins de forma grave a partir do momento em que o nome se incorpora ao patrimônio público a lei 8.6 do ano passa a ser aplicada pois se impõe a distribuição de lotes o artigo 2º para o primeiro a lei 8.6 do ano também não se apara a forma de pagamento quando estabelece a competência da união para a matéria a propriedade rural que não cumpre a função social após a desapropriação não é a propriação sencela compede a união desacopriar o interesse social para fins de forma grave o módulo rural que não esteja ocupado a função social esses dispositivos demonstram com clareza mediana que a competência para desapropriar para fins de forma agrária é a da união seja como for a forma de pagamento da justa imunização e aqui eu sinto a lição do professor Celso Bastos quando afirma que fica certo do texto que os estados municípios instituam a competência para levar a fins de desapropriação agrária com o desílio de reformistas é impossível juridicamente os estados e municípios não podem realizar a forma agrária nem mesmo com o fundamento na desapropriação já tradicional do interesse social mediante o pagamento de pleno e justa indenização e dinheiro com o etágio da Constituição de 2007 e se tornou de 2005 a raiva do ano para de 2035 e desde o fundamento eu cito do professor José Luiz Santos Carvalho Filho do Rio de Janeiro ensino manual da direita administrativa onde assenta o eminente professor na municípios manual da Lumi Lures 2008 que arrasando essa exclusividade consiste em que matéria rural abrange todo o território brasileiro O estreito interesse de caráter nacional, o interesse público a ser protegido, mas não se pode extrapolar o âmbito estadual, distrital e municipal. Não é por outra razão que a Constituição conferiu também uma incompetência para legislar sobre o direito à grana. O professor Celso Antônio Bandeira de Melo, na sua obra, curso de direita do Sétimo Pai, em 830, também assenta esse mesmo entendimento. E acrescento eu, já concluindo, esta corte já teve a oportunidade de pensar o termo em curso de lei para 17.982 da relatoria Mônica Celso Melo. E, desde a maior clássica, publicaram o Diário de Justiça, de 15 de dezembro de maio, naquela oportunidade, o Estado do Rio de Janeiro se buscava a reforma dação conferida pelo STJ, que anonou a desapropriação promovida pelo ente estadual, invocando a competência privativa da reunião estabelecida pelo artigo 184 da Constituição. O relator ministro Celso Melo se verou, no semestre de larga, a utilização pelo Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Desapropriação Comunidade, fundado no artigo 5º, em 624 da Constituição Federal, para efeito de execução do programa de reforma agrária. Ainda a decisão do ministro Dias Toffoli, de interústria, de identificar, analisando a personalidade da classe estadual 41.241 do Rio Grande do Sul, também questionada no caso subjúrbio-se. O assentou o ministro Dias Toffoli, no arreato 482.452. Pense, portanto, que ele poderia ser partindo da prevenção de que seria possível os Estados Unidos, efetuados a desapropriações, para fazer a reforma agrária, como é que se deu, vulnerou a lei no artigo 184 da Constituição Federal, pois atualizaram não, quando efetuar tal tipo de desapropriação, como o FIPD e implementar programas de reforma agrária. Então, se portanto, a reforma julgando. Subtanto, a Constituição Federal, a Constituição Federal já havia decidido no mesmo sentido. na ação incisora 11, 31, relatora o Múncio Cordeiro em Guerra, Tribunal Pleno. Por esse fundamento, o presidente, basicamente por isso, quer dizer, o direito material à desapropriação, ele não pertence ao Estado. E essa matéria não é de legitividade da parte, por isso essa matéria não está por coisa. Essa matéria tem que ser enfrentada no mérito, que é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, o ministro Alain Grês deu efeitos específicos, do acalto relato a conceder efeitos específicos ao agrado instrumento que visava puxar o recurso ao jornal, que tornou-se inadmitido na instância de acordo. Por isso, finalmente, o presidente invoco pelo referendo da decisão profunda pela ministra relatora, na ação cautelar sobre os outros, para suspender os efeitos dos acordos relatados nos altos processos. não sinto aqui, fica aí, por consequência, suspensa emissão e apóstolo normal do elemento Fazenda Mercês e Palermo. Ou seja, eu referendo a decisão da ministra Alain Grês. Sr. Presidente, o resultado provisório é após o voto do ministro relatora do ministro Luiz Fux, que referendava o aliminário do ministro Dias Toffoli, que negava o referendo do ministro da ministra Carmem Lúcia. O presidente aqui, o embate de educação de reclamação de decisão monocrática, embate de educação de seguidos com uma grave regimental, inexistência de novos elementos para enfirmar o dia de educação, gravar a adequação de decisão reclamada, não é passível de reapreciar-se uma via estreita da reclamação, a qual pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeita a decisão proferida pelo Tribunal do caso, em um dos fatos do Correio. Recursionar e revisar a identidade causa decidido em outro. Uma e única instância inexistência, não exalvindo as instâncias ordinárias, agrava o regimental a que se nega provimento. É assim que estou encaminhando o voto. Quanto a matéria do fundo já do agravo, não é? O senhor não conheceu dos embargos como agravo, quanto a bota do ministro Marco Aurélio, pela unanimidade, ele negou o que aguentou. O senhor geratou uma agravo na ação direta 3712 do Distrito Federal, em que é agravo do Partido Social Democracia Legião, eu indefiri uma inicial de ação direta em constitucionalidade contra uma medida provisória de 2006, que é bem crédito extraordinário. E essa delegação de que o crédito não é urgente, não é imprevisível, não é lamentável previsto na lei orçamentária. Se tu tem a ter a resposta, da conta que me admite, nesse caso, um controle da constitucionalidade, muito menos anos da urgência do caso. Mas eu estou negando o imprevimento. Tu não está a ver com isso? Aí a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada contra uma medida provisória, que é bem crédito extraordinário, só isso. E a parte alegria que o crédito extraordinário não era urgente, não era imprevisível, e que além do mais não estaria previsto na lei. Eu vou pedir vênia, presidente, para entender que, no caso, a ação deve ser processada via processão do plenário. Mas, inclusive, há outro fato. Isso aqui é de uma medida provisória de 2006. O crédito extraordinário já foi utilizado, já foi gasto, etc. Não estivesse prejudicado, não? Não estaria. Então, ninguém se lhe manda ao ato de serviço, portanto, ao sentido social de democracia brasileira. SDB. Então, não vai ter medo. Não, fazer. Não vai fazer outra coisa. Então, não vai ter medo de você sair. Minha Excelência não está dizendo assim, não cabe a... É uma dívida. Não cabe a dívida. Sobre a finalização... Não, você não tem provisória. Você não tem provisória em si, não? Nesse caso, o concreto não cabia a dívida. Presidente da contrata... A dívida é provisória. A dívida é provisória. A dívida é provisória. De abertura de crédito extraordinário. Não quero dizer nada. Não quero dizer nada em 2006. Aí o partido diz que o crédito... Não é para dizer que não era urgente, ele não é montado previsto na lei orçamentária. Eu vejo essa parte, entendendo que... Mas eu acho que a gente já subiu a dívida história, né? Se expõe esse tipo de impugnação com os pressupostos de ação. Ali, em caso, poderia haver um prejuízo, talvez. Ah, e você está ali com isso. A Landa não falou que agasta os ministros. Já exalviu, já. Já exalviu. 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 Até porque, e veja o poder, presidente, é uma das questões mais sensíveis, né? A possibilidade de controlar os orçamentais, então... Então, nesse caso, eu não quis fazer. Eu peço, presidente, para entender que, sendo o processo objetivo, não cabe perquerir os efeitos concretos e que, portanto, não está prejudicada a ti. Peço ver-me para ficar vencido. Para a senhora ficar vencido. Então, obrigado por mim, presidente, ministro. Vai, vai. Mais coisa? Presidente, senhor presidente, neste caso, foi vossa excelência que deferiu a medida de eliminar, é um daqueles casos do CAUC, e a união se opõe. Eu estou negando provimento porque o despacho pelo qual foi deferido a eliminar, exatamente para suspender, até que se verificasse a correção e tudo mais, está de acordo com a lei e com a nossa jurisprudência. Estou negando provimento ao agrado. Estou negando provimento ao agrado. Votação em nome. Ainda com a excelência agrada, o nomeamento de segurança 31, 011, Santa Catarina, o nome de Carlos Luiz Salles Pach. Este caso é contra a arma de juiz federal e desembargador federal, o mandado de segurança. Então, eu neguei seguido, mando, mas depramei conforme a nossa jurisprudência. E a Paula retorna dizendo que ele quer ser julgado pelo Supremo, que ele não quer ser julgado pelo Tribunal. Eu estou negando provimento. Eu estou negando provimento. O Ministerio de Sexto, o presidente, eu aguardoiam seguido ao reclamação para a ausência de identidade material com ação paradigma e os pelo, eu não estava negando provimento ao agravo. A verdade é quanto? Está negativamente, deve estar sem nome. Último efeito. Agravo na ação civilizada em 1551 do Mato Grosso do Sul. Muitos furos que você está com a palavra. Sr. Presidente, aqui é uma ação civil originária do Mato Grosso do Sul, onde na realidade se discute a validade de títulos de domínio que foram sendo transferidos até que chegou a um particular com uma ação de processória contra a FUNAI e depois a União. E posteriormente, no curso do processo, a FUNAI e a União promoveram a declaratória de unidade dos títulos e a parte, então, denuncia o alívio do Estado do Mato Grosso do Sul que disse que, na verdade, aqueles títulos teriam sido outorgados pelo Estado do Mato Grosso, antes da divisão com o Mato Grosso do Sul. E aí, então, propuseram uma ação civil originária como se isso aqui fosse um conflito federativo capaz de ser dirimido de uma ação civil originária. Eu tenho também o seguinte, eu tenho aqui um litis denunciado e eu tenho interesse junto para encolher a decisão que os foram processados. Normalmente, porque é possível suprir o ingresso e o feito como assistente simples. Sem a questão formal que aqui apareceu. Um mérito. O artigo 4.5.1 do pódio 7.8.1 de junho e 2.0 a possibilidade de denunciação da lei de Pé-SAL que, de acordo com a orientação do Dr. Adonimente, a admissibilidade da denunciação da lei de Pé-SAL que o Estado do Mato é apontado como alinhamento de originário do terreno disputado em particular e afinal não atrai a competência do Supremo do Mato Federal prevista no artigo 102, inciso 1º, alínea F da Constituição. A competência de traturação para a percepção de uma causa que possa importar o conflito federativo exige efetivo risco de abalacar o conflito federativo, não se confiando quando a causa versa em sua oposição. primeiramente tribunal, sem o cunho institucional, como os cunhos dos precedentes. A C.O. tem 5.9, inciso 1º, depois a C.O. em 12.95, os gestófilos, depois uma série de outras. Aqui digo, no caso específico, um, particulares propuseram, originariamente, assim, a manutenção do pós, outra foi na IA1, a fim de evitar a invasão por indígenas das terras das quais que se julgam proprietários. 2. Paralelamente, a União e a Fulminas usaram, assim, declaratório de uma unidade e tipo de propriedade, formulada com reintegração de pós-septidas e donos, em desfavor daqueles particulares, os quais requereram a denunciação da LIDE ao alienante originário, qual seja o Estado do Mato Grosso do Sul. 3. Em virtude da presença da entidade estadual e da União, em parte do micro-acesso, os juízes de primeiro lugar remeteu o processo do Supremo Tribunal Federal por entender configurado em parte do artigo 102, inciso 1º da Línea F, e 4. A União e a Fulminas se manifestaram em assaltão da não configuração de mídia entre a União e os Estados dos membros líticos denunciados, por nome pela competência jurisdicional da distância ordinária. O caso dos líticos, assim, não tem contorno institucional político e sequer a disputa patrimonial se instaura diretamente entre o Estado, membro e União, pois existem fundamentalmente duas líticas. A primeira, que o sistema de demanda promovida pela União é falar em faços particulares, a fim de definir a própria vaga das terras. E a segunda, que entre os mesmos particulares, o Estado de Mato Grosso do Sul, vinculado por meio da denunciação da LIDE, voltado à satisfação do direito que de eventual convicção possa resultar. Devido ao regresso? Exato, então não é isso não, conflito federativo, rompimento de pacto federativo para movimentar a ação civil originária. Eu acho que tem que ser decidida a ação perante o juízo fazendário próprio, essa ação de movimentação de posse, cumulado com a declaratória. O negado prevido, votação não está encerrada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.